Obrigado! Você quer ir, ok? Ok! Nós vamos desta forma, ok? A direita? Sim! Ok! Um, dois, vamos! Começa! Uiul! Bacou! Beleza! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Se você coloca o mesmo tempo, coloca o outro lado. Mais um, mais um, aqui? Aqui, o outro lado. Depois da turno, coloca o outro lado. Agora, coloca o outro lado. Coloca o outro lado. Coloca o outro lado. Viva! 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 It какniinha! Olha! E olha o 34 turno A gente vai vir para a direita Para a direita? Sim, a direita Antes da direita Não, não, não Ok, olha só Ok, agora vamos tentar Vai dar 360 metros Você está conseguindo O que eu estou conseguindo? O que é que eu estou conseguindo? A verdade é que eu estou conseguindo Para a direita A direita Então, a câmera não toucha o som, certo? Ok, aqui, aqui. Ok, aqui. Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative as notificações. 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 Se inscreva no canal e ative as notificações.